Algum jogador te preocupa ou tá todo mundo aí, teoricamente inteiro aí pra esse jogo? É, essa pergunta eu vou tentar fugir dela, mas depois não vai ter jeito, que depois vocês vão olhar a relação de viagem lá, pode ser que ocorra de ele não estar, né, que é o K9. Então o Keirisson corre sério risco de ficar fora dessa partida, até por conta aí de um desgaste que já vem ocorrendo várias rodadas, né, ele era um atacante que tava previsto uma sequência de jogos de 3, 4 partidas e aí ter que tirar uma pra ir de novo fortalecendo em função da interrupção dele, ele sabia disso, então ele nos ajudou muito em vários momentos, então como é um intervalo curto do jogo do Bahia pro Vasco, então talvez eu acredito nisso, vou priorizar, não que ele esteja lesionado, mas tem um desgaste visível e ele mesmo reconheceu que ele tava mais fadigado, né, e não tá conseguindo produzir o que ele fez aí nos 3 primeiros jogos que ele jogou, os 4 primeiros jogos que ele jogou, então talvez aconteça isso, se você ficar e a gente optar pelo Itamar iniciar, ou um dos meninos, Batata, então seria uma dessas opções.